É galera, e não adiantou, não é? O Botafogo perdeu no STJD e o jogo está realmente adiado. Você aí, torcedor do Botafogo, vai ter que jogar contra o Fortaleza lá pra novembro no espaço aí da data FIFA. Gente, o Botafogo tem condições de ir mais pra frente, chegar no Castelão, chegar em Fortaleza e vencer o Fortaleza, cara. Não tem problema nenhum. Agora também tem o seguinte, né? Se o Fortaleza não for campeão da Copa Sul-Americana e tiver que correr atrás do prejuízo dentro do campeonato brasileiro, cara, o futebol é assim mesmo, brother. Assim é o futebol. O Fortaleza tem que ser campeão no próximo sábado da Copa Sul-Americana, tá? Primeiro é um título importantíssimo pro clube pra premiar esta grande gestão do Marcelo Paz nos últimos três anos. Isso é um primeiro ponto, tá? Segundo, é uma vaga direta pra Copa Libertadores da América do ano que vem. E não é só Libertadores não, gente. Vale uma Recopa também, pô. A Recopa também vale grana. É mais uma taça que se o Fortaleza vencer o campeão da Libertadores deste ano, levanta mais uma taça da Recopa Sul-Americana. Traz prestígio também. Além do mais, no próximo ano também tem aquela paradinha, não é, do desafio de clubes que o Fortaleza jogaria contra o campeão da Liga Europa. Isso traz um know-how, digamos assim, internacional para o clube, né? Jornalistas lá da Europa vão conhecer o Fortaleza, entende? Principalmente aqueles jornalistas que cobrem mais o futebol europeu, não cobrem muito o futebol sul-americano, por exemplo. Cobrem o futebol europeu e aí vão conhecer o Fortaleza. Que time é esse, né, o Fortaleza? Aí vai estudar a história do clube, vai saber porque as cores do clube é tricolor, vai saber porque o mascote do clube é um leão. Cara, tem muita gente que trabalha assim, entende? Seja nossos jornalistas daqui para a Europa ou da Europa para cá, tem muita gente curiosa, muita gente estudada, aliás, estudiosa do futebol. Então o título da Sul-Americana vale muita coisa para o Fortaleza, muita, muita coisa mesmo, tá? Não é só uma taça, não é só trazer um título para a região Nordeste, não. Agora, se infelizmente o Fortaleza não conquistar esse título, brother, o Fortaleza vai ter que correr atrás da Libertadores via campeonato brasileiro. E aí você, Botafogo, te vira mesmo, te vira, o Bragantino está chegando perto, né? O Fortaleza está a dois pontos da pré-Libertadores nesse momento. O Fortaleza está com 42 pontos, se não me engano é o Grêmio, né? Eu acho que está com 44, não é? Então o Fortaleza hoje estaria a dois pontos da pré-Libertadores. Se o Fortaleza, por acaso, não for campeão da Sul, batalhar, batalhar, batalhar no campeonato brasileiro, no final ainda conseguir uma vaga para a pré-Libertadores, está ótimo. A pré-Libertadores vai fazer com que o Fortaleza, no próximo ano, tenha um calendário internacional. Porque se o Fortaleza, por acaso, não chegar na Libertadores da América via pré-Libertadores, ele cai para a fase de grupos da Sul-Americana e continua trilhando. Quem sabe, chega na final da Sul-Americana, próximo ano também, e aí sim ser campeão. Se é que o Fortaleza vai falhar esse ano, né? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que o Fortaleza tem muitas chances de ser campeão no próximo sábado, às 5 da tarde, começa o jogo, horário de Brasília, tá, gente? Então, Botafogo, tentaram, né? Mas não adiantou. Bom, vamos falar, depois da vinheta, do Esporte Clube do Recife. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Esporte venceu, nesse último fim de semana, a equipe da Chapecoense, na Ilha de Retiro, de virada por 2x1, né? Isso deixou o Esporte, novamente, na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos. E aí, o que é que acontece, gente? O que é que acontece? Os matemáticos dizem que se o Esporte, nos próximos 5 jogos, conquistar 2 vitórias e 1 empate, ou seja, mais 7 pontos, o Esporte já estará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Não será campeão, mas estará classificado já na primeira divisão. E aí, ó, os próximos jogos do Esporte, tá? Próximo jogo, Ceará fora. Vamos pro Castelão visitar o Ceará. Depois nós temos o Mirassol fora também. E aí temos o Atlético Goianiense em casa, o Vitória fora e o Sampaio em casa. Cara, veja bem. O Esporte vai enfrentar um Ceará que não vem bem das pernas. Tá longe até de chegar na décima colocação do Campeonato. Se não me engano, o Ceará tá 5 ou 6 pontos atrás do décimo colocado. Realmente uma campanha terrível da equipe do Ceará, gente. Terrível, desastrosa da equipe do Ceará, tá? Depois nós vamos enfrentar o Mirassol, que tá aí no meio da tabela. No meio da tabela, entre aspas, né? No meio da tabela do G10, digamos assim. Querem brigar por uma vaga também na Série A do próximo ano, tá? O Mirassol ainda tem condições. A gente vai jogar em casa contra um Atlético Goianiense que vem muito bem das pernas. Tá fazendo um excelente trabalho o Jerry Ventura na frente do Atlético. O Atlético hoje está em terceiro com os mesmos pontos do Esporte. Lembrando que o Atlético tem o mesmo número de vitórias do Esporte. Perde apenas no saldo de gols. Se não me engano, o Esporte tá com 19 gols e o Atlético 12 de saldo, tá, gente? Então, perigosíssima aí essa, digamos assim, essa encostada do Atlético Goianiense, tá? Depois nós temos o Vitória no Barradão. Aí pode ser o jogo do título do Vitória, talvez. Se é que o Vitória não vai conquistar o título em algum desses três jogos antes, né? Porque antes de jogar contra o Esporte, o Vitória ainda vai jogar três jogos também. Esse seria o quarto jogo do Esporte de hoje pra frente, né? E o quarto jogo do Vitória, né? E por último, o Esporte pega a equipe do Sampaio Correia na Ilha do Retiro. Eu acho, tá, gente? Na minha opinião, que esse jogo do Sampaio Correia, o campeonato já vai ter sido decidido pro Esporte, tá? Ou como campeão, que eu realmente não acredito, tá? Tá muito difícil. Ou como classificado para a Série A. E por que eu digo como campeão? Nesse momento, gente, o Vitória tem cinco pontos na frente do Esporte e na frente do Atlético Goianiense, né? Pro Vitória perder essa liderança, o Vitória teria que perder os próximos dois jogos, não somar pontos. E o Esporte teria que ganhar os próximos dois jogos pra somar seis pontos, né? E aí o Esporte passaria o Vitória e ficaria com um ponto na frente do Vitória. E aí iria pro jogo do Atlético Goianiense na Ilha, tendo que decidir pra não deixar o Vitória passar novamente do Esporte. Acho que deu pra entender, né? O Esporte vence Ceará e Mirassol, por exemplo. O Vitória perde Juventude e o outro jogo. Aí o Vitória fica aí estacionado nos seus 65 pontos e o Esporte somaria 66. Estamos de acordo, né? Estamos de acordo. O Vitória tá cinco pontos na frente do Esporte. Então o que é que acontece? Aí o Esporte jogaria com o Atlético Goianiense na Ilha do Retiro. Jogo dificílimo. E o Vitória teria que fazer o seu jogo também. Eu não lembro com quem o Vitória vai jogar. Mas seria muito difícil o Vitória perder três jogos seguidos, né? Já seria um aborto da natureza se o Vitória perder os próximos dois jogos. Imagina perder três jogos. Eu acho que isso não aconteceria. Então o Esporte teria que vencer o Atlético Goianiense pra não deixar o Vitória passar o Esporte novamente. Cara, se o Vitória passasse o Esporte novamente, o Vitória ficaria dois pontos ou um ponto na frente do Esporte. E aí o jogo do barradão seria o jogo do título pro Vitória e pro Esporte. Pra um dos dois. Porque o Esporte depois terminaria em casa contra o Sampaio Corrêa. Enfim, são cinco decisões para a equipe do Esporte Clube do Recife, tá gente? Cinco jogos dificílimos. E eu aqui achando que seria fácil jogar com o Mirasol. Seria fácil jogar com o Sampaio. Que seria fácil jogar com o Atlético em casa. Mas o Ceará não... Ó, você não espera em nada do Ceará nesse campeonato. Mas o Ceará vai querer atrapalhar a vida do Esporte. Por uma questão de honra. Clássico nordestino e tal. Venceu o jogo porque o Ceará acabou de perder o Havaí também, né? Tem mais derrotas do que vitória nesse campeonato. Tá na décima primeira, se não me engano, colocação. Tem seis pontos atrás do décimo colocado. Uma campanha terrível. Vai querer vencer o Esporte pra, pelo menos, amenizar um pouco a crise, né? Porém, o Castelão não deve estar cheio. Deve estar um público meia boca nesse jogo contra o Esporte. E talvez o Esporte não sinta a pressão da torcida do Ceará. E aí o Esporte pode, quem sabe, aprontar pra cima do Ceará, né? Vamos torcer, né? Este ano já tivemos aí vários jogos. Tivemos três jogos na Copa do Nordeste. Onde o Ceará ganhou o primeiro jogo do Esporte na fase de grupos. Depois ganhou o primeiro jogo da final, também no Ceará, o jogo. E aí perdeu o jogo da Ilha do Retiro, né? Só que nessa derrota da Ilha do Retiro, levou a disputa pros pênaltis. E o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. Já neste campeonato brasileiro da Série B, o Esporte venceu na Ilha do Retiro o primeiro jogo, né? E agora seria o quarto jogo nessa temporada entre Ceará e Esporte Clube do Recife, né? Vamos ver se o Esporte ganha. Aí ficaria duas vitórias pra cada um. Só que o Ceará venceu a Copa do Nordeste nos pênaltis, né, gente? Depois tem o Mirasol, o Atleta Goianiense, Vitória e Sampaio. Bom, vamos ver o que é que o Esporte vai aprontar nestas cinco decisões que faltam aí até o final do campeonato. Eu, assim, o título, eu ainda tô confiante no título, tá? Sou torcedor, eu ainda confio no título. Vai que o Vitória tropeça, né? Mas o acesso tem que estar mesmo garantido. Faltam dos quinze pontos a disputar. Se o Esporte consegue mais sete, o Esporte já estará na primeira divisão. O que não pode, gente, é perder esses dois jogos, tá? Perder do Ceará e do Mirasol. Eu até acho que entre Ceará e Mirasol, nesses seis pontos disputáveis, se o Esporte conseguir quatro, tá de bom tamanho. Porque aí vai disputar ainda com o Atlético, Vitória e Sampaio. Enfim, vai desenrolar, né? Infelizmente, o Esporte não está tendo uma campanha atualmente confiante que a gente possa dizer, não, o Esporte vai ganhar o jogo. Não é assim, infelizmente. Apesar de que o Esporte não está tendo derrotas, né? Vocês lembram que eu falei que o Esporte teria, no máximo, dez derrotas nessa temporada de 2023. Estou lembrado, né? Até o momento, o Esporte perdeu apenas seis jogos, tá? Aliás, nove. Nove jogos. Foram seis jogos pelo Campeonato Brasileiro, da Série B. Um jogo pela Copa do Brasil e dois jogos pela Copa do Nordeste. Nove jogos em oito meses, quase nove meses de campeonato. Perdeu pouco, né? Mas faltou alguma coisa para ser campeão da Série B. Enfim, vamos aguardar, hein? Vamos aguardar. Ainda tem aí muito campeonato. Deixa like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho